Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convide o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Lucinha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 55 minutos. Lirem provada a ata para suspedir inicial. Primeira dor escrita é a deputada Marina do MST. Não se encontrando presente, a segunda escrita para usar da palavra é a deputada Marta Rocha. Não se encontra presente. Terceiro escrito para usar da palavra o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 10 minutos e mais um pouquinho. Obrigado. 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 Então, solicitado pelo deputado Atila Nunes, cedeu o primeiro orador, vai ser o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, deputado Bacelar, nosso presidente, fez muito bem que, durante esta semana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que foi na sexta-feira, ao longo desta semana, os trabalhos legislativos serão sempre conduzidos por uma deputada. ontem foi o dia da deputada Renata Sousa, e hoje, na abertura dos trabalhos, está a deputada Lucinha. Mas queria saudar os senhores telespectadores da TV Alerja, queria saudar o sempre presente deputado Atila Nunes, a deputada Marta Rocha, e os senhoras e senhores deputados que nos acompanham, ou de forma remota, ou pela TV Alerja. E saudar o nosso intérprete da linguagem de Libras, da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Atila Nunes, nós fizemos uma troca de fala. Minha fala não será longa, será menos que os 10 minutos necessários. Eu queria fazer aqui uma análise crítica do evento que aconteceu na rodoviária Novo Rio, ontem, onde um bandido armado sequestrou um ônibus interestadual com 18 pessoas dentro e ainda baleou um funcionário da Petrobras que ele imaginava que fosse um policial. um crime inaceitável. Aí a primeira pergunta que eu coloco. Como é que um bandido armado ingressa dentro da rodoviária Novo Rio e dentro de um ônibus e ninguém o molesta? É norma de conduta na segurança pública que se obrigue às concessionárias, instale aparelhos de raio-x e de detectores de metais, exatamente nas rodoviárias, nos terminais, para verificar se as pessoas estão transitando ali armada. E por que não o faz a concessionária, as concessionárias? Não o faz porque quem legalmente pode proceder à revista, e a deputada Marta Rocha sabe melhor que todos nós sobre isso, é a autoridade policial. Então, depreende-se que esses equipamentos não estão instalados e não funcionam, porque na rodoviária não tem autoridade policial presente. E é a principal rodoviária interestadual do nosso Estado, em frente ao terminal que acaba de ser inaugurado, o terminal Gentileza. Você dá rodoviária para uma passarela, você vai para o terminal Gentileza. Então, isso é inadmissível. Tem que ter o controle com os equipamentos e a polícia para fazer a revista e, se alguém tiver armado, recolher essa arma. Então, essa é a primeira crítica, porque isso tem que ser uma prioridade das forças de segurança. E não falta secretaria. Tem secretaria de segurança, secretaria de polícia civil e secretaria de polícia militar. Aliás, deputada Marta Rocha, eu, cada dia que passa, entendo menos do que que seja um organograma do Estado. Ora, tem três secretarias de polícia ali nos jornais hoje que o secretário de segurança passa a ter a autoridade de propor a troca do secretário da polícia civil ou do secretário da polícia militar. Ué, eles são secretários em linha. Como é que um tem mais autoridade sobre o outro para propor a troca? Alguma coisa não está certa nisso tudo. Mas vamos mais além. Este criminoso, este bandido, ele veio da Rocinha. E, segundo o noticiário, ele tinha assaltado um outro veículo coletivo, possivelmente do transporte alternativo. E, na Rocinha, ele foi denunciado pelas pessoas que estavam nesse transporte coletivo aos meliantes do Comando Vermelho. E aí, esse cara, que fez os 18 reféns, trocou tiro na Rocinha com o Comando Vermelho. E aí, saiu de lá corrido para a rodoviária. Veja só. E isto mostra o quê? Uma impunidade também geralizada em relação ao crime organizado. E aí, tem que se registrar que este bandido, salvo eu de memória, já estava condenado a nove anos e quatro meses de prisão. Que o Ministério Público já tinha oficiado ao Judiciário três vezes. E ele continuou livre, leve e solto até o dia de ontem, quando foi novamente preso. Se o Judiciário tivesse agido de forma rápida, este segundo crime poderia não ter ocorrido. ocorrido. Então, está faltando também integração e agilidade nesses procedimentos. E não é a primeira vez que isso ocorre. Então, quando a gente fala de integração na segurança pública, entre as polícias, as guardas municipais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal, essa integração também tem que ocorrer com o Ministério Público e o Judiciário. Essa integração tem que ser total, quer seja na prevenção, que seria equipar a rodoviária com esses equipamentos que detectam as metais e policiais para operar esses equipamentos, para fazer revista e apreender, não é só armamento, não. Só imagine a quantidade de droga que deve transitar nesses ônibus interestaduais. o evento de ontem, me perdoe, ele é um demonstrativo de muitas e muitas falhas. Ele é, como se fosse um espelho de uma realidade dura, difícil, que mostra a falta de competência, de eficiência, de eficácia e de integração. E, evidentemente, nós não poderíamos deixar nesse expediente inicial de fazer esse registro, deputado Atila Nunes, com muita tristeza e indignação, porque é uma sequência de acontecimentos. Cada semana, dois, três acontecimentos desses que são inadmissíveis. E o dia de ontem demonstrou mais um. Muito obrigado, senhora presidente. Marta, ir, se for legal. A Marta, não tem, troca com a deputada Marta. Tá bom. Obrigada, deputado Atila. Próxima do escrito, deputada Marta Rocha. Depois, vossa excelência, deputado Atila, já que aceitou a troca com o deputado Luspaulo. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar inicialmente a deputada Lucinha, que preside o expediente inicial, e saudar aqui deputado Luspaulo, deputado Atila Nunes, que se encontra em Plenário, e também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Evidentemente, não há como se fazer um relato do dia de hoje sem olhar para o dia de ontem, e o tema do sequestro do ônibus é um tema que obriga não apenas aqueles que militam pela segurança pública, mas todo e qualquer parlamentar desse Estado diante da grave crise que esse fato causou não só a cidade do Rio de Janeiro, mas acabou tendo também reflexo em outras modalidades de transporte público. É evidente que no dia de ontem nós tivemos dois fatos que merecem a nossa atenção. O primeiro dele, a notícia de que o secretário de segurança, a partir do decreto de ontem do governador de Estado, teve ampliados os seus poderes, e dentre os poderes concedidos ao secretário de segurança, tem ele a possibilidade de escolher não só aqueles que estão à frente das instituições, como também os diretores e delegados que atuam, e por via de consequência também na polícia militar, que atuam nas instituições policiais. E aí eu quero fazer algumas reflexões. A primeira, para lembrar aqui, que discutimos nessa casa e aprovamos a lei orgânica da polícia civil, e a lei orgânica da polícia civil é clara, ela fala que a polícia civil será comandada por um delegado de polícia que terá o status de secretário. E se essa lei não foi revogada, não há como ter à frente da secretaria outra pessoa que não seja um delegado de polícia e que essa instituição tem status de secretaria e como tal autonomia financeira e autonomia administrativa. Quando o governador do Estado retoma a figura da Secretaria de Segurança, ele não fez as análises legislativas que deveria fazer. Se ele deseja trazer de volta a modelagem que era, por exemplo, exercida em outros governos, como aconteceu comigo, em que eu era chefe da Polícia Civil estava subordinado a uma Secretaria de Segurança, ele deveria fazê-lo por completo. Porque o que nós temos hoje é um arremedo feito por um decreto que torna muito difícil a compreensão das decisões que serão tomadas na área da segurança. Porque, como bem já disse o deputado Luiz Paulo, como nós vamos ter um secretário de Segurança que poderá decidir sobre o cargo de um outro secretário que está na mesma linha hierárquica do que a dele. Então, me reportando ao governador, o que deveria ter feito o governador é voltar à modelagem anterior, em que o secretário tinha o poder de, não só de coordenação, mas também de integração das forças policiais, e não o que está hoje aqui presente. Então, temos que aguardar os próximos capítulos. Até onde vai o poder delimitado neste decreto? Haverá mudança da chefia, do comando dessas instituições? Mas o problema da segurança pública não está apenas na decisão de ter uma secretaria de segurança. O problema da segurança pública está na medida em que nós não temos um plano estadual de segurança pública. E o problema da segurança pública é que nós somos apenas reativos aos episódios, nós não somos nunca propositivos, nós nunca estamos à frente dos episódios. E aí, me reportando ao que aconteceu ontem, vale lembrar que o autor do fato, ele foi preso e condenado a nove anos de prisão em 2019 por exatamente ter praticado um crime de roubo no transporte público, numa linha de ônibus, exatamente na altura do túnel Rebouças. Então, o roubo dentro de ônibus ou a modalidade sequestro de ônibus não é algo desconhecido das forças de segurança. E, portanto, nós já deveríamos ter um protocolo de atuação nesses casos. É óbvio que ontem foi chamado o BOPE, o BOPE tem um protocolo estabelecido para as questões de sequestro, para as questões de negociação, de tomada de reféns, de retirada de reféns. Tudo isso já existe. Mas a segurança pública não olhou ainda para pensar quais as medidas que eu devo tomar diante de um sequestro de ônibus. Não uma medida da reação. Então, teve o sequestro, chama o BOPE, chama os negociadores, vamos, o limite, faz um limite territorial para poder dar continuidade à ação policial, mas não tem um entendimento das medidas que precisam ser adotadas. E aí, nesse sentido, representei junto a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Transporte para que pudéssemos ter uma audiência pública para que se possa tratar isso. Desde o primeiro momento, nós temos câmeras dentro dos ônibus, nós temos que ter a adoção de medidas para como deve proceder o motorista de ônibus. Porque o motorista de ônibus saiu com o ônibus, o ar-condicionado quebrou, ele voltou à rodoviária e isso fez com que aquele bandido achasse que havia a presença de um policial dentro do ônibus. E, nesse exato momento, um jovem, um homem jovem, que teve três perfurações por disparo de arma de fogo, está com a sua vida nem risco. Então, o que foi feito? Qual é a medida que pode ser adotada pelo ônibus? Qual é a medida que deve ser adotada pelos órgãos de transporte? Onde é que a gente pode o ingresso dessas pessoas no ônibus? A gente está verificando, apesar de ter câmeras, tem algum inibidor ali, algum detector de metal? Como proceder a isso? Precisa ter o que dentro da rodoviária para ter um detector de metal. A gente tem no aeroporto um detector de metal a qual todos nós somos submetidos e esse detector não é manuseado por um policial da Polícia Federal. Ele é manuseado por uma equipe que presta um serviço terceirizado. Basta que a gente tenha exemplo do que acontece no aeroporto, a gente tenha também um convênio, um termo de ajuste de conduta, um termo de cooperação para que os profissionais possam ter esse instrumento e possam utilizá-los, da mesma forma que a gente precisa ter na retaguarda desses profissionais alguém que possa coibir diante do caso da identificação de uma arma de fogo. Então, acho que a gente precisa reunir todas essas experiências para estarmos juntos com aqueles que atuam na política do transporte e aqueles que atuam na área da segurança pública e nada melhor do que o cenário dessa casa para debater esse tema de grande relevância, porque também há outros fatos que precisam ser considerados, como, por exemplo, essa pessoa, embora condenada a nove anos, já estava no regime de progressão, utilizava uma tornozeleira eletrônica que já não dava mais sinal e a regressão ao regime só se deu quando se assistiu na rede de TV que aquele homem, segundo o levantamento feito pela polícia, era alguém que já tinha praticado um roubo, que estava em progressão de pena, com uma tornozeleira eletrônica que ele já tinha abandonado há muito tempo. Então, ter a interlocução com a CEAP, o Ministério Público e o Poder Judiciário é fundamental se a gente também quiser coibir e atuar de uma forma mais eficiente na questão da segurança pública. E, por último, deputada Lucinha, eu não queria deixar essa tribuna sem falar sobre o movimento do FOSPERJ, que, na verdade, é um movimento conduzido pelos servidores públicos do Poder Executivo no que se trata da recomposição já, a recomposição salarial que é necessária e que foi um compromisso do governo do Estado em 2021, do pagamento desse valor em três parcelas, todos os poderes receberam, o Poder Legislativo justamente, de uma forma justa, pagou essa recomposição aos seus servidores, o Poder Judiciário a mesma coisa, o Ministério Público a mesma coisa, a Defensoria Pública também, e o fizeram por uma medida justa e legítima, menos o Poder Executivo. No ano passado, diante do não pagamento da segunda parcela da recomposição salarial, nós fizemos uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado, lamentavelmente, a nossa denúncia foi arquivada com o entendimento do Tribunal de Contas de que o Poder Legislativo tinha legitimidade para representar contra o governador, mas que, entretanto, havia uma ação judicial em andamento, portanto, eles entenderam que deveriam aguardar a solução da ação judicial, mas hoje nós somos mais de 31 secretarias de Estado. Semana passada, aprovamos aqui com o meu voto contra um projeto de lei concedendo a renovação de benefícios fiscais que faz com que o Estado abra mão de 15 bilhões de reais ao ano. Nós temos 8 bilhões de reais no déficit no orçamento. Então, não tem lógica diante desse valor tão expressivo de 8 bilhões no déficit do governo do Estado abrir mão de 15 bilhões. Quando nós vamos visitar os dados de pessoal, nós vemos o aumento de mais de 22% dos números de carga em comissão. Resumindo, só não tem dinheiro para pagar o servidor, só não tem dinheiro para cumprir os compromissos firmados no período eleitoral com os servidores públicos do Estado, em especial do Poder Executivo. Então, o meu apoio integral a esse movimento do FASPER, e, governador, cumpra a sua palavra, pague a reposição, a recomposição salarial, porque ela é justa, ela é devida, e uma maneira de ter uma atuação efetiva de uma política pública é também valorizar os seus servidores. Muito obrigada. o próximo orador escrito é o nobre deputado Atila Nunes. Dá muito mais um pouquinho. Senhoras e senhores deputados, o que me traz hoje aqui à tribuna são dois ou três assuntos, mas eu vou começar por dois assuntos que dizem respeito à Secretaria de Estado de Educação e que me parecem assuntos realmente importantes, haja vista que em ambos os casos não houve aparentemente qualquer providência por parte da Secretaria de Estado de Educação, a dona Roberta Barreto de Oliveira. Agora, os dois casos são de intolerância religiosa, os dois. No primeiro, o primeiro caso é o do Colégio Estadual Barão de Mauá, lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e agora, no dia 5 de fevereiro, no retorno às aulas, uma das alunas estava cumprindo os preceitos do candomblé, estava com a cabeça coberta por um pano branco, e ao entrar no colégio, o diretor adjunto Bruno Albert perguntou se a estudante estava com piolho. Ela disse, não, não estou com piolho, eu estou com cabelo curto pelo fato de ter feito a iniciação aos orixás. Aí, o diretor, o meu nome de sujeito é Bruno Albert, perguntou a ela se ela tinha comido ebó, que é uma comida sagrada do candomblé, etc. É óbvio que esse foi um caso escraxado de intolerância religiosa por parte do diretor do Colégio Estadual Barão de Mauá, em Duque de Caxias. O que nós tivemos apenas foi uma nota curta da Secretaria Estadual de Educação, dizendo que não concordava com essa atitude do diretor, blá, 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 etc. Bom, logo depois, e esse depois foi agora, no Colégio Hilton Gama, lá em São João de Meriti, mais um caso de intolerância religiosa, uma escola estadual, hein, pessoal, escola estadual. E na escola estadual Hilton Gama, também um outro caso de intolerância religiosa, a vítima, uma criança, né, e a mãe da vítima, a Cássia Tatiane, disse que o professor questionou o preço do celular que ela estava carregando nas mãos. E ela disse que comprou o celular porque ela também trabalhava como taróloga. Essa informação me foi trazida também por uma taróloga, a Debbie Gipsy. E aí o professor disse o seguinte para estudante, você ganha dinheiro para enganar as pessoas. Ela disse, não, eu sou religiosa. E ele disse para a menina que ela iria queimar no inferno. Bom, os dois casos aconteceram em dois colégios estaduais do estado do Rio de Janeiro. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou a secretária toma uma providência muito séria, e eu até vou pedir à comissão de educação, de educação da LERJ, que convoque essa secretária para saber que providências ela está tomando, porque isso é inadmissível. Dois casos, em menos de 30 dias, dois casos de intolerância religiosa, onde diretores, professores, debocham de alunas que seguem o Umbanda, o Candomblé, quer dizer, cultos afro-brasileiros, que diabo é isso? Por que essa molecagem? Porque, no fundo, isso é uma molecagem. E se a Secretaria Estadual de Educação não punir exemplarmente esses diretores, esses professores, abrindo um inquérito, abrindo um processo administrativo para eles temerem, pelo menos, a expulsão do serviço público, isso vai continuar. Isso é um absurdo, isso daí. Sob todos os pontos de vista, é um absurdo. Outro assunto, senhora presidente, eu queria chamar a atenção da senhora e dos senhores deputados para, infelizmente, outro caso de intolerância religiosa que aconteceu no Hospital São Francisco de Assis, que foi uma das maiores barbaridades que eu fui testemunha ao longo dessa minha vida inteira no combate ao preconceito religioso. Um paciente foi operar a coluna e, ao operar a coluna, ele teve o braço esquerdo dele, que não tem nada a ver com a coluna, o braço esquerdo dele todo queimado, todo queimado, o braço inteiro em carne viva. Quando ele saiu da mesma operação, estava tudo enfaixado, e falou, ué, o que houve com o meu braço e eu operei a coluna. E uma coisa curiosa, e o braço direito inteiro. No braço direito, ele tinha um... tinha não, tem uma tatuagem do clube de regatas do Flamengo, que ele é torcedor do Flamengo. No braço esquerdo, ele tinha três atabaques tatuados, porque ele é do santo, essas coisas, né? Alguém, no Hospital São Francisco de Assis, durante a cirurgia, queimou o braço dele com ácido ou algo parecido, para retirar os atabaques que estavam tatuados no braço esquerdo. É um negócio inacreditável. Bom, o hospital... Não, o hospital é público, é privado. Eu conversei aqui com o deputado presidente da Comissão de Saúde, que oficiou ao hospital, para saber o que havia, o hospital foi muito correto, disse isso, 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 aconteceu, mas no final da explicação, são cinco páginas de explicação, ele não explica o que verdadeiramente aconteceu com o braço do rapaz. Porque se você opera a coluna, como é que o seu braço sai em carne viva? Não tem qualquer justificativa. Outra coisa, e por que não saiu em carne viva também o braço direito? Terei que ter. Terei que ter. Esse caso aqui, eu considero uma das maiores barbaridades que eu já vi em matéria de uma clara, inequívoca, intolerância religiosa. Acho que não deve parar aí. Acho que a gente tem que avançar nisso, não só através do Ministério Público, mas isso nós temos que acompanhar de perto, porque é óbvio que alguém dentro do hospital, São Francisco de Assis, chama-se da Associação Lar São Francisco de Assis, na providência de Deus. Imagina se não fosse providência de Deus, hein? Está atuando nos pacientes conforme a sua convicção religiosa, a ponto de destruir o braço de um paciente porque tinha tabaco estatuado. A gente vai jogar muito pesado nisso, presidente. Vamos jogar muito pesado nisso. Esse caso aqui me parece extremamente sério, mas muito sério. Muito sério. E, senhora presidente, eu gostaria de mais acrescentar mais uma coisa. Eu acho que nós todos estamos mais do que informados sobre o que aconteceu ontem, do sequestro do ônibus, do rapaz, que era isso, que era aquilo, não sei o quê. Nós já decoramos tudo. Já sabemos da história inteira. Mas nesse ínterim, nessas 24 horas, sabe o que aconteceu? Enquanto os jornais se ocupavam, a televisão do sequestro, três policiais militares, o Marcelo está aqui, três policiais militares morreram, foram executados e um suicídio. É, dois morreram e um suicídio. Hoje, assistindo o noticiário na televisão, uma citação, sim, rápida. Morreram dois cidades, não sei o quê, e tal, dois PMs, não sei o quê, e tal, blá, blá, blá. Mas o motorista, não sei o quê, o sujeito, o sequestrador, tal, 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 assim, horas de noticiário, horas de noticiário. No Brasil, morrem dois policiais militares e um se suicida em 24 horas e merecem uma citação quase que ridícula ou cínica. Eu vou depois pensar, mas chega a ser cínica, como se não fosse importante dois policiais militares executados. Não estou pedindo uma hora de noticiário para eles, mas pela madrugada. Não pode ter esse tratamento midiático. Sabe, chega a ser um deboche. Então, não noticia. Então, não noticia. Quando isso merecia ser uma matéria, como é que pode ser dois policiais militares executados em menos de 24 horas, um se suicida porque a polícia militar já chegou à exaustão. Aliás, os casos de suicídio, não é, Marcelo? São constantes dentro da polícia militar. Eu já ressaltei aqui várias vezes que essa não é minha área de atuação, segurança pública nem nada, mas como cidadão eu fico vendo. Porque em qualquer lugar minimamente civilizado, seja Estados Unidos, Europa, quando dois policiais morrem executados, o mundo acaba. Os noticiários, sabe, esgotam o assunto de uma maneira grandiosa. Aqui não. Aqui não. É uma notinha assim de rodapé. Dois policiais morreram, quem se suicidou? E, finalmente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós estamos no mês da mulher. E no mês da mulher, ontem nós fomos surpreendidos com a fala do presidente da República, o Lula, dizendo que a mulher tinha que ter uma profissão para comprar batom e calcinha. Ele já tinha dito anteontem que já estava de saco cheio, palavras dele, de ouvir falar em inteligência artificial, que o Brasil já tinha muita gente inteligente e não precisava de inteligência artificial. Que, aliás, só para vocês saberem, hoje mobiliza trilhões de dólares no mundo. E, não satisfeito, se meteu dentro da Petrobras, determinando o não pagamento de dividendos, derrubando o valor da Petrobras em 55 bilhões de reais, algo parecido de 33% do valor da companhia. Lá na Vale do Rio Doce, depois de ter tentado enfiar pela guela das pessoas, dos acionistas, sem direito para isso, porque hoje a Vale é uma empresa particular, privatizada, mas queria empurrar o Guido Mantega, aquele que ajudou com a Dilma a destruir a economia brasileira, mas não satisfeito, depois de ter dito que Israel utilizava as mesmas práticas de Hitler e, consequentemente, do Holocausto, mas não satisfeito ainda, o Lula se alinhou a Maduro, e já que nós estamos falando de Maduro, vamos falar da mulher. A Maria Corina era candidata da oposição ao Maduro, com grandes chances de ser vitoriosa. E ele tornou a Maria Corina inelegível através da justiça venezuelana, que todos sabem é de propriedade particular da ditadura venezuelana. Eis que o presidente da República do Brasil, no mês da mulher, no mês internacional da mulher, diz que a Maria Corina estava chorando pelos cantos e que ele, quando ficou inelegível, ele não ficou chorando, achou um candidato. É diferente, muito diferente. Em primeiro lugar, ele ficou inelegível porque, julgado por três instâncias, ele foi condenado e sacramentado e vai entrar para a história, como já entrou para a história, como corrupto. Muito diferente da Maria Corina. Totalmente diferente da Maria Corina, que é uma líder oposicionista na Venezuela e foi transformada em inelegível por um tribunal superior eleitoral de lá, que deve estar no bolso do Maduro. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, entrou num estado de coma moral, com falência múltipla dos órgãos que dirigem e guiam os homens de bem. Ele está absolutamente enlouquecido. Eu nunca ouvi, na minha história toda de vida política, tanta bobagem sair de uma boca, aquele raciocínio, eu presumo que aqueles poucos neurônios, aquela cabeça baldia, os neurônios devem bater de frente, sem controle e faz com que ele vomite esse monte de bobagens. E pior, sobre os aplausos dos bajuladores que acham fantástico, quando eu vi todo mundo aplaudindo o Lula, porque disse que estava de saco cheio da inteligência artificial e que o Brasil já tinha muita gente inteligente, eu fiquei mais embasbacado com os que aplaudiam do que com o que o Lula dizia. Esse é o presidente do nosso país, que é um craque em gastar. O Haddad, o Haddad já gritou, já falou, não, não dá. A Gleisi Hoffman dia sim e outro dia também, bate no presidente do Banco Central, Campos Neto, que acaba de receber a notícia maravilhosa de que o Banco Central do Brasil, que é independente ainda, foi considerado o melhor Banco Central do mundo. para, evidentemente, desagrado da deputada Gleisi Hoffman e do Lula, ou de sei lá de quem. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos caminhando para um quadro trágico no Brasil. Nós já atingimos quase um trilhão de reais de dívida pública, um trilhão. Isto é, hoje, o Brasil tem uma dívida praticamente igual com o que ele produz de PIB. De PIB. Está quebrando o Brasil. Ah, mas a inflação está sob controle. Sim, a inflação está sob controle, tirando, evidentemente, umas coisas que, graças a Deus, o povão não come, como arroz, como feijão, como batata, mas a carne caiu. Sim, mas arroz, batata, feijão. Eu vi um anúncio, Jari, que eu caí para trás e fotografei um azeite de 40 reais vendido em quatro vezes. Eu nunca vi isso. Nem na época que nós tínhamos uma inflação de 80%, se vendia azeite em quatro prestações. Estou fechando. A gente pediu a vossa excelência que terminasse para que a gente pudesse ouvir o novo deputado Marcelo Dino, por gentileza. Eu vou terminar, senhora presidente. Me perdoe, eu acabei de me perdoar. Eu não ia me estender assim, não ia. Mas as barbaridades que estão acontecendo no Brasil e sob o silêncio, eu acho que eu estou falando muito alto, não é, o Jari? Deve ser. As barbaridades que estão acontecendo nesse país estão passando assim despercebidas ou propositadamente despercebidas até das mulheres. Imagine se qualquer outro presidente da República dissesse que mulher tem que ter uma profissão para comprar calcinha e batom. Imagine, qualquer um, imagine qualquer presidente. seria um escândalo. Isso seria um escândalo. Senhora presidente, eu encerro aqui. Acho que até me estendi muito porque eu queria realmente falar sobre o caso de tolerância religiosa. Marcelo, me perdoe eu abordar a sua área, mas como jornalista, profissional, advogado, eu vejo, eu sou um crítico do que sai na imprensa. e a mídia tem tido um desprezo extraordinário pela segurança pública, pelos agentes da polícia militar principalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer a palavra do nome de autoridade de Sala Munoz que é um professor. Dizer que eu concordo e colaboro com a sua fala em relação à intolerância religiosa nas escolas. Acho que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. Há um caso das duas escolas e ao mesmo tempo do paciente no hospital particular que removeram a tatuagem dele por ele ter uma tatuagem referente ao Banda. Então acho que tem que ser tomado providência. Com a palavra agora o nobre deputado Marcelo Seudino que pode utilizar a palavra até o final do expediente. Estou quase cerrando o dia no nobre presidente. Eu quero primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui representando todo o nosso estado e quando eu vejo o nobre decano deputado Atila falando aqui é uma aula como sempre ele Luiz Paulo e tantos outros Lucinha e quando fala do presidente Lula chega a dar repio com as suas colocações a falta de respeito com a mulher surreal e eu tenho certeza se fosse Bolsonaro que falasse amigo o couro ia comer coitado dele ou massacrá-lo essa é a grande realidade mas como é o presidente Lula ele pode falar o que ele quiser está tudo tranquilo e o que está acontecendo na realidade é uma inversão de valores hoje infelizmente é uma inversão de valores que nós estamos vivendo hoje em dia e aí eu inicio parabenizando a polícia militar por aquela ação tão maravilhosa graças a Deus deu certo mas que se desse errado coitado dos policiais coitado deles iam apanhar até falar chega mas foi elogiado porque é a única profissão que não pode errar se errar o couro come nunca pode errar deu certo parabéns se deu errado aí como muito bem colocou o deputado me antecedeu seriam páginas e páginas e páginas e páginas ou minutos ou horas como foi ontem do sequestro para falar de um ato que de repente qualquer profissional pode cometer um erro então fica aqui meus parabéns ao BOP a todos os policiais envolvidos naquela ação foi maravilhosa eu sei que nós temos a melhor polícia do estado a melhor polícia do mundo mas como muito bem foi colocado aqui 12 de março de 2024 dois policiais mortos um gravemente ferido hospitalizado e um suicídio sargento Gabriel Leite Fernandes 33 anos estava compondo o gato do 35º batalhão em Itaboraí foi atingido na cabeça durante uma ação policial no bairro Penedo em Itaboraí 33 anos guarde bem essa idade subtenente Cristiano Soares da Costa 47 anos do grupamento aéreo móvel que é o GAN policial de folga foi abordado por criminosos em Realengo que ao dar ré no seu veículo os bandidos começaram a atirar Gustavo Melo da Silva 45 anos patente não dita nas redes sociais policial de folga foi baleado em frente na frente da sua filha você imagina o trauma dessa menina quatro tiros em tentativa de roubo de sua moto segue internado em estado grave no hospital Sousa Guiá e aí eu pergunto aos senhores até onde nós vamos olhar os nossos policiais como números e como muito bem dito quase nada saiu quase nada como no nosso hino mais um sol que nasce no céu do Brasil aí vai ter aquela vacância para botar mais um policial até quando isso até quando nós vamos ter que subir aqui e chamar atenção do governo federal chamar atenção do judiciário chamar atenção do ministério público porque hoje nossos policiais estão com medo essa é a realidade nossos policiais muitas vezes morrem por causa disso o policial que tomou um tiro no olho que ele depois foi lá e matou aquele vagabundo é essa a resposta que tem que ser dada tem que fazer como São Paulo São Paulo está fazendo de forma maravilhosa eu faço um apelo um apelo ao nosso governador governador vamos botar esses caras para tremer com a nossa polícia tremer porque nós temos a melhor polícia não desmerecendo as demais mas a realidade que nossos policiais hoje vivem é surreal hoje pela manhã eu estive em alguns lugares todos sabem o quanto eu bato de frente com a questão do tráfico da milícia narcomilícia eu vi uma viatura eu vi uma viatura um orgulho que eu lutei tanto para que as nossas foi até uma indicação parlamentar a mim de discussão diversas vezes coronel Figueiredo e tinha um tiro exatamente na direção do motorista se a viatura não fosse blindada o motorista iria morrer então é hora de valorização dos nossos policiais e nós precisamos caçar esse é o termo caçar esses vagabundos eles tem que tremer eles tem que ter medo de quando falar assim como no tropa de elite teve aquele filme tropa de elite quando o cara olhou a caveira ali o símbolo do do bop ele falou meu irmão o que eu fiz e o cara correu é assim que tem que ser esses caras tem que ser tratados dessa forma é a única forma que eles respeitam deputado não tem outra forma que esses caras respeitam eu sou policial eu posso falar com propriedade hoje por exemplo eu andei em vários lugares hoje de Duque de Caxias onde o tráfico está tentando avançar e pasmem pasmem não é a primeira vez que eu faço isso eu faço isso constantemente chamo a polícia dos lugares que eles querem avançar vou lá e bato e por último foi incrível incrível eu nunca vi aquilo a população saiu me agradecendo pelo estado o estado está presente ali que é difícil nós não temos efetivo para isso ou você eficaz nas ações ou você vai ficar enxugando gelo como nós fomos inaugurar uma cabina em Caxias lá na Mangueirinha e tinha um deputado federal deputado do Auro e eu falei assim a polícia enxuga gelo ele falou você tem coragem de fazer esse discurso eu falei com tranquilidade porque a polícia hoje enxuga gelo a polícia aprende toda hora você vai ver quando alguém de alguma ocorrência de fulto alguém importante olha quantas anotações esse cara tem mas por que isso porque as leis são brandas e faz com que cada um deles veja e fale assim não vale a pena o crime vale a pena porque se as leis fossem mais rígidas com certeza imagine quantos cidadãos de bens quantos policiais não teriam perdido a sua vida eu estava conversando com com o nosso nove presidente falei presidente eu quero ir em El Salvador eu quero ir em El Salvador eu quero ver aquela realidade eu acho que o Rio de Janeiro hoje precisa disso esses vagabundos não tem que ter direito não quem tem que ter direito é o policial policial correto quero deixar isso bem claro que eu não defendo policial corrupto é o cidadão de bem é o trabalhador esse sim esse é que tem que ter o direito vagabundo tinha que ter direito de um trabalho forçado trabalhando para a sociedade para se alimentar para se autossustentando sustentar a família dele e não nós termos que trabalharmos pagarmos impostos caríssimos e eles ter essa pra mim é uma regalia vossa excelência me conselho em breve a parte pois não nobre deputado ouço atentamente suas palavras sempre muito enfáticas e com peso da sua experiência queria fazer uma observação pois não eu prestigio muito a polícia eu fiz leis a favor da perícia fiz leis garantindo a habitação de policiais em suma sem uma boa polícia não tem segurança agora eu fico preocupado com algumas coisas por exemplo o Rio de Janeiro ele é um dos estados que tem menor índice de elucidação de crimes e aí eu ia pegar um ponto para vossa excelência continuar vossa fala que eu me concedeu generosamente uma parte não vou abusar que é a seguinte entendo eu que 80% dos homicídios não resultam em condenações porque então o que que acontece não adianta você levar muito a pena se as pessoas sabem que 80% sequer serão condenadas a essas penas ou a qualquer outras penas então sem entrar no mérito por gentileza gostaria que vossa excelência repassasse que ele pudesse concluir isso já está no horário do expediente inicial talvez talvez tão ou mais importante do que levar a pena é garantir que elas sejam efetivamente aplicadas e cumpridas era esse o ponto perfeito perfeito isso é mesmo deixa eu só para encerrar aqui eu estou com um projeto de lei que eu gostaria da ajuda de todos os nobres deputados muitas das vezes nós vemos a omissão com muito respeito a alguns vereadores pela falta de fiscalização aos municípios os vereadores muitas das vezes se calam diante dos prefeitos e nós precisamos ter condições também de poder fiscalizar onde tiver o aporte estadual e a gente sabe que muitas das vezes as leis deixam algumas brechas interpretações que faz com que alguns parlamentares vão fiscalizar e começa a ter dificuldade por isso eu fiz duas emendas que hoje estão lá o artigo 9 e 10 do artigo 102 da constituição estadual nós temos plenos poderes para entrar fiscalizar entrar com assessor porque ninguém domina nenhum deputado aqui domina todos os segmentos e aí eu estou com o projeto de lei que eu estou pedindo caráter de emergência vou pedir o presidente para que bote logo em votação faltam algumas assinaturas que diz o seguinte requer na forma regimental do artigo 127 do regimento interno urgente transmissão do projeto de lei número 4.230 de 2021 que institui o acesso de deputados estaduais assessores e equipamentos de áudio e vídeo aos órgãos públicos da administração pública municipal direta e indireta para fins de fiscalização de assuntos relacionados a atividade parlamentar que possuam aporte de recurso do Estado isso é importantíssimo porque eu fiscalizo acho que eu sou o único político até hoje só para concluir com todo respeito nós já passamos do tempo regimental mas eu peço o apoio de vocês a aprovação de vocês ao nosso presidente pois por exemplo eu fiscalizava muito o hospital Adão Pereira Nunes e hoje eu não posso fiscalizar porque virou um hospital municipal e o contrato saiu de 16 milhões e 800 para 35 milhões deputado Marcelo com todo respeito e carinho que tem o voto excelente sabe disso eu estou terminando aqui o expediente inicial com o presidinho dos trabalhos vamos aguardar o expediente normal aqui às 15 horas está encerrada a sessão do início do expediente com o presidinho na sessão